Vamos adorar ao Senhor, a honra e a glória, a honra e toda a majestade. Os reis dos se abalam, os povos se curram, as roucas se abrem, somente para adorar o rei dos reis e os senhores. Os reis dos se abalam, os povos se curvam, as roucas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o senhor. Os reis dos se abalam, os povos se curram, as roucas se abrem, as mãos se levantam, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o senhor. pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o senhor. Teu reino é sempre teu, e mande misericórdia, justiça e vontade, 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 de verdade, de verdade. A tua igreja te adora A tua igreja te adora Teu reino é sempre teu Viva a misericórdia Justiça e verdade Votar-te de verdade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Doze de sabão Os nomes se curvão As mãos se abrem As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o senhor Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o senhor Teu reino é sempre teu Viva a misericórdia Justiça e igualdade Votar-te de verdade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Diga, Daniel! Santo é a tua igreja te adora 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 Deixa o céu descer Deixa o céu descer Eu não, assim, eu e o amor Só a vontade me acima Essa é a vontade Ela, como é No céu, deixa o céu descer Ela, como é No céu, deixa o céu Deixe o céu descer Deixe o céu descer Deixe o céu descer Eu, é o reino, eu, eu, vou ter, eu, eu, agora, meu zero Eu, é o reino, eu, eu, o poder de mim A Geburt é a ro É a glória pra sempre, amém Teu, teu, é o rei do teu É o poder e tua É a glória pra sempre, amém Teu, teu, é o rei do teu Vamos ver, Senhor! É a glória pra sempre, amém Teu, teu, é o rei do teu É o poder e tua É a glória pra sempre, amém Deixe o céu descer Deixe o céu descer Deixe o céu descer Bate o palma pra Jesus aí! Glória! Glória! Espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Espírito Em verdade Te adorar Te adorar Reito Zez Minha senhora Te entregamos Nosso ouvido Reito Zez Reito Zez O Senhor Te entregamos Nosso ouvido Te adorar Reito Zez O Senhor Jesus Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Nosso ouvido Te adorar 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 Eu preciso que eu te perdi Preciosa para mim Perdi-me Deus te trouxe aqui neste momento Para a presença real e meu amor Entregue tua vida e teus problemas sozinhos Fale com Deus e o meu maior lugar do céu Preciosa para mim Perdi-me Para a presença real e meu amor Mandeira Preciosa para mim Preciosa para mim Hoje eu vou sair daqui com a minha vitória No nome de Jesus Mandeira Ainda se virar Hoje vai se levar Se a cruz pesada for Cristo eu estará escondido O mundo pode até Fazer você chorar Mas deixe que é sorrir Eu te trouxe aqui neste momento Tua presença Tua presença é real e meu amor Entregue tua vida e teus problemas Fale com Deus e o meu maior lugar do céu Oh Deus Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento Levanta sua mão pra isso Ele é o todo a fé Do principal fim Em todo o teu momento Recebe na cozinha aí também A renda sempre Tua presença é real e meu amor No nome de Jesus 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 Ele é o meu amor No nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus O meu amor Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com a minha estrutura Salve todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Porque o Senhor é meu bem maior Peça um milagre em mim Tão coisa que eu Eu quero subir Vem mais alto Que eu puder Só pra te ver Olhar pra ti E chamar sua intenção Para mim Eu preciso de ti Senhor Eu preciso de ti Eu preciso de ti Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Lá no tempo Pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com a minha estrutura Salve todas as feridas Me ensina a ter santidade Que eu amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faça um milagre Tão coisa que eu Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Entra na minha vida Mexe com a minha estrutura Salve todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Fazer uma vida Deixa eu falar uma coisa pra vocês No pior momento da vida de Jó Ele olhou pro alto Da onde veio o seu cordeiro Jó perdeu tudo Jesus pagou um preço muito alto Jesus pagou um preço muito alto naquela cruz Nem chega perto do que a gente está passando Só que no pior momento da vida de Jó Tem Jó 42.2 Ele fala assim ó Vem ser eu Senhor Que o Senhor pode todas as coisas Quer dizer Eu posso estar passando por luta Posso estar passando por dificuldade Mas pensei eu Que o meu Deus Ele pode todas as coisas Eu posso estar passando por promoção Eu posso estar num tempo difícil Mas pensei eu Que o meu Deus pode todas as coisas Ele pode tanto ressuscitar o morto Como pode curar um inferno Como fazer um paralítico andar Como fazer um cego enxergar Tudo na vida passa Mas a palavra de Deus jamais passará E o cumprimento dessa palavra A parte B Ele fala assim ó E que nenhum dos teus planos Senhor Será postrado sobre a minha vida Sobre a minha família Recebe aí no nome de Jesus Pensei eu Pensei eu Que tudo o Senhor pode fazer E nenhum dos planos do Senhor Será postrado E através da sua vida Vai ter cura Vai ter libertação Vai ter transformação Em nome de Jesus Através da sua vida Vai ter cura Vai ter libertação E vai ter transformação Eu creio Eu creio Pensei eu Que tudo o Senhor Que tudo pode Nenhum dos teus planos Pode se frustrar A vontade é Tua A vida Tuas mãos estar Num dos teus planos Pode se frustrar Nenhum dos teus planos Pode se frustrar Nenhum dos teus planos Pode se frustrar Pode o vento soprar, a terra pode se avaliar, mas os planos de Deus ninguém pode amar. Pensei em dificuldades, e onde os teus planos podem se puxar. A verdade é tua, toda a vida em tuas mãos está, e onde os teus planos podem se puxar. A verdade é tua, toda a vida em tuas mãos está, e onde os teus planos podem se puxar. Não se custa não, não se custa não, os teus planos de Deus ninguém perderá. Pode o vento soprar, a terra pode se avaliar, mas os planos de Deus ninguém perderá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tentou contigo, ninguém perderá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queima. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E aí, o lugar! E se o teu bagulho parecer que vai dar o fogão, está balançando pra lá e pra cá. Está causando o medo em teu coração, está causando a mochada pra ver Jesus. Mas olha só que vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, espalhando uma onda sobre o vento. E aí, o lugar! 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 Nada é igual ao seu olhar, Tudo se faz do seu olhar, Todo o universo se informou no seu falar, Teologia pra explicar, E ninguém vem pra disfarçar, Pode alguém ter dúvida, Sei que é um Deus amigo agar, De um pequeno fale, Lembrando sua atusão, Do silêncio enquanto, Descortar seu tecão, Do mundo de toda ciência, Salvadoria foi ter, Toda a ave de bebê, Da água da fonte da vida, Antes que uma anjo houvesse, Ele já era Deus, Senhor do nosso, Depende ao ateu, Ninguém explica Deus, Lá 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 lá, Lá 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 lá, Lá 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 lá, Lá 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 lá, Ninguém é igual ao seu olhar, Tudo se faz do seu olhar, Toda defesa se for com você falar Tô longe a paz brincar O meu tempo é desfazer Pode alguém ter dúvida Sei que é o Deus a me guardar Tô com medo, falho Tendo sua atenção No silêncio encontro, resposta sem a perdão Todo de toda ciência Sabedoria e poder O nome de bebê Na água da fonte de hospida Antes que o ar já houvesse Ele já é a Deus Se eu não sou Do crente é o ateu Ninguém explica a Deus O nome de toda ciência Sabedoria e poder O nome de bebê Na água da fonte de hospida Antes que o ar já houvesse Ele já é a Deus Se eu não sou Do crente é o ateu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Eu se duvida Ninguém explica a Deus Eu se duvida Eu só acredito Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Você não sou Ninguém explica a Deus Se você tem mais De cuidar de você Eu jamais te esqueço Ele sabe de tudo que você tá passando Quem mandou te dizer que ele está cuidando Tá chorando porque se você tem Que cuidado eu sou e jamais te esquecer Ele sabe de tudo que você tá passando Quem mandou te dizer que ele está cuidando Lembra o grau? Não lembra de onde você tem Onde você chegou Lembra de tudo que você já passou É pra você estar aqui Mas Deus te disse Esse aí vai levar E onde colocar as mãos eu vou abençoar Manjore Manjore Quem cuida de você não dorme Levanda Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dar Que tudo vai acontecer Tá chorando porque se você não dorme Não chore Não chore Tem muita gente que te ama Que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dar E tudo vai acontecer Tá chorando porque se você tem Deus E cuidar de você E nunca te esquecer Ele sabe de tudo Que você está passando Me mandou Me mandou te dizer Me mandou te dizer Que ele está cuidando Lembra de onde você tem E da hora de você Te amou Lembra de todos Lembramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus Eu vou nascer E se aí Vou me ouvir E onde eu vou adorar Deus aí Eu vou abençoar Manjore Tem cuida de você não dorme Eu vou entrar Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Que vai acontecer E tudo vai passar Manjore Tem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Que tudo vai passar Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Que tudo vai passar Amanhecer Nada pesquei Parecia Parecia ser Que vai acontecer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Que vai acontecer Que vai acontecer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer 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 Coração queimou Eu vi o teu Senhor Bateu na borda E o teu coração queimou Eu não vou parar Gastarei a vida aos seus pés Chega no dia! Eu não vou parar Gastarei a vida aos seus pés E o seu se na frente da cama? Ok! Eu não vou parar E na verdade descanso Para levar o descanso Porque eu não vou parar 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 Música A ti eu vou chamar Mas não tem medo de te O top está em ti O dia eu quero guiar Tu és a direção Eu sou a minha guiar Tudo pode passar Seu amor já vai me deixar Sempre há de desistir Pois amanhã preparado pra mim Preparado pra mim Preparado pra mim Eu me amo É tudo o que eu preciso pra mim Eu me danço A teus braços Eu te encontro Eu te encontro Eu me danço A teus braços É tudo o que eu preciso pra mim Eu me danço A teus braços Eu te encontro Eu te encontro Eu te encontro É tudo o que eu preciso pra mim É tudo o que eu preciso pra mim Jesus Esbeu aqui Jesus Esbeu aqui Eu me rendo, eu me rendo a seus pés És tudo o que eu preciso pra mim Eu me lanço aos meus braços Onde encontro meu refúço, Jesus Eis-me aqui, Jesus Eis-me aqui Segundo estou nos braços daquele que nunca me deixou Como é perfeito, sempre esteve repousado em mim Se eu passar pelo vale Achar em tudo, tudo, tudo Deus, eu sei que és aquele que me guarda Me guarda, me guarda, Senhor Em teus braços é o meu descanso 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 Segundo estou nos braços daquele que nunca me deixou Se eu passar pelo vale Se eu passar pelo vale Me guarda, me guarda, me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Eu caio de novo em tuas mãos Eu caio em tua graça Eu caio de novo em tuas mãos Se eu passar pelo vale Acharei conforto em seu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Que me guarda Entre os nossos é o meu descanso 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 O que é o meu descanso O que é o meu descanso O que é o meu descanso Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele não perde o teu caminhão 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 Quando dizem que você caiu, tentando aceitar Mas a tristeza, o risco, o que você jura Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você Ele não desiste de você, ele se encontra com você Ele apaga o seu caminhar, ele apaga o amor tão grande assim Ele não desiste de você, ele se encontra com você Ele apaga o seu caminhar, ele apaga o amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste de você Não haverá mais noite a mim Não haverá nenhum calor Meus olhos de Jesus Encarcarei teu corpo em fim Vamos juntos Não haverá mais noite a mim Não haverá nenhum calor Meus olhos de Jesus Encarcarei teu corpo em fim Eu tenho Deus Eu tenho Deus Não haverá nenhum calor Não haverá nenhum calor Meus olhos de Jesus Encarcarei teu corpo em fim Eu tenho Deus Eu tenho Deus Eu tenho Deus Eu tenho Deus Ainda que fique na confiança, que não haja futuro a pedir E o produto da Oliveira, ainda que o Davi me alegarei Ainda que fique na confiança, que não haja futuro a pedir E o produto da Oliveira, ainda que o Davi me alegarei Ainda que fique na confiança, que não haja futuro a pedir E o produto da Oliveira, ainda que o Davi me alegarei Ainda que fique na confiança, que não haja futuro a pedir E o produto da Oliveira, ainda que o Davi me alegarei Ainda que fique na confiança, que não haja futuro a pedir E o produto da Oliveira, ainda que o Davi me alegarei Ainda que fique na confiança, que não haja futuro a pedir E o produto da Oliveira, ainda que o Davi me alegarei Só tu é santo, Magnão Só tu é santo Só tu é santo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Uma coisa Uma coisa Uma coisa Deixa eu ficar Deixa eu ficar Neste lugar Todos os dias Não há outro como tu Não há outro como tu Para mostrar o meu amor É aqui que eu me sinto muito bem Não é o que não tá melhor É aqui, é aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem Não é o que não tá melhor Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar Todos me cheiram Deixa eu ficar Todos os dias, deixa eu ficar Vamos que vamos, que o dia já começou E quando a praia vai sentir trabalhador Não para, não para Vamos agora que a hora já chegou Jogar a toalha, olhar pro fim de você Não para, não para Não é tempo de eu ter seguro Essa força é Deus, quem nos dá, quem nos dá O segredo é a glória do Senhor Bem na hora que a gente acordar Eu e Deus, Deus e eu somos um O mais um que souber no final do nosso dia Foi assim que eu venci o meu dia Quem é com certeza que com fé se vença a lida Quem é com certeza que com fé se vença a lida Eu e Deus, Deus e eu somos um O mais um que souber no final do nosso dia Foi assim que eu venci o meu dia Quem é com certeza que com fé se vença a lida A coragem, a escada, o todo e sua ousadia A coragem, a escada, o todo e sua ousadia A coragem, a escada, o todo e sua ousadia Vamos que vamos, vamos que vamos Que o dia já começou Com o cara foi o braço de trabalhador Não para, não para Vamos agora que a hora já chegou Jogar tu lula no tempo de vencedor Não para, não para Bate palmas pra Jesus aí Não para, não para Hoje a minha alegria é demais O que sinto no peito transborda essa parada E do alto eu escuto essa voz Tua palavra tem vida e jamais falhará E aí digo ao meu coração Vale a pena estrear meu caminho A quem me informou E sei O vento do ou não viu E diz que no ouvido ouviu Ele tem pra me dar O vento do ou não vai me levantar Agradeço meu Deus por me sustentar É o desejo do meu coração E que nunca se acaba essa nossa união Só depende de mim E assim E assim A presença eu sou muito feliz Todo dia ele fala comigo E vem A do alto o avanço meu Deus Me dizendo que o meu filho não quer Sou feliz Sou feliz Tenho paz O meu Deus me ama de paz Sou feliz Tenho paz O meu Deus me ama Me ama Me ama Sou feliz Tenho paz O meu Deus me ama de paz Sou feliz Tenho paz O meu Deus me ama Me ama Hoje a minha alegria é demais O que sinto no peito Transporta essa paz A do alto o escudo A tua voz A palavra O que em mim Fiz a mais pagar O que sinto no meu coração Para perder o legal No caminho Aqui Só passou a olhar E sei Por vento do cu O olho não viu Ele diz que no ouvido ouviu Ele tem pra mim Não acorde não me levantar, agradeço ao meu Deus por me suspeitar É o desejo do meu coração, e que nunca se atravessa nosso nível Só depende de mim, e assim, na presença sou muito feliz Todo dia ele fala comigo E vem, dá um louco louco, meu Deus, me dizer pro meu filho do meu Sou feliz, tenho paz, o meu Deus me ama demais Sou feliz, tenho paz, o meu Deus me ama demais Sou feliz, tenho paz, o meu Deus me ama demais Sou feliz, tenho paz, o meu Deus me ama demais Hoje minha alegria é demais O que sinto no peito, transborda e salta Música de toda honra, música nova, ele me está em toda honra O dia que o pastor ele me deu a moral Essa foi uma das primeiras, assim, que eu gravei em 2016 E pra onde eu passo, assim, é muito perdido Começou lá, hein? Começou pra gente, hein? Leva a fé Leva a fé Deixa a vida ser do jeito que Deus quiser Leva a fé Seja homem, venino, venino ou mulher Leva a fé Leva a fé Ajoelha e abre o teu coração Leva a fé Acredite na força da nossa oração Leva a fé Leva a fé Leva a fé Leva a fé Agora eu sei que nem sou qualquer Se não não faz mais demais que quer É Deus Se as feridas já não me dão em mais Se meu caminho hoje é cheio de paz É Deus Se hoje eu sei perdoar um irmão Se aprendi a repartir nosso pão É Deus É Deus A minha fonte de inspiração Meu horizonte, minha direção É Deus É Deus A luz que me ilumina na escuridão Motivo da minha felicidade Mas ela tem ninguém de tormento A todo momento A mistério de amor É Deus É Deus Deixa a vida ser do jeito que Deus quiser É Deus Leva a fé Seja homem, menino, menino ou mulher Leva a fé 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 Ajoelha e abre o seu coração Leva a fé Acredite na força da nossa oração Leva a fé 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 Aquele, aquele que me prometeu, é justo e fiel pra cumprir Escreveu minha história, o Deus da vitória, o amor que já mandou a terapia Aquele que me prometeu, é justo e fiel pra cumprir Escreveu minha história, o Deus da vitória, o amor que já mandou a terapia A vida que eu vivia já ficou pra trás, consigo para o alvo e o meu foco é doido Esquece os caminhos, tanto antes que eu levava isso, tudo me levava pra longe do campo Joelho se dobrava pra me pôr de pé, e eu fechava as portas do meu coração No meio da minha vida, se eu pensava, o inimigo decretava que era o fim da minha observação Não era um ponto final, existiu uma solução, Jesus é o caminho da vida Ele é a saída da sabedoriação, quem te falou que é o fim? Eu tenho amor pra ti, levante as mãos e recebe um soco de vida Aquele que me prometeu, é justo e fiel pra cumprir Escreveu minha história, o Deus da vitória, o Deus da vitória, o Deus da vitória Nosso pagode é pra Jesus, é pra Jesus Aquele que me prometeu, é justo e fiel pra cumprir Escreveu minha história, o Deus da vitória, o Deus da vitória Aquele que me prometeu, é justo e fiel pra cumprir Escreveu minha história, o Deus da vitória, o amor de Deus da vida é o fim Aquele que nos prometeu é justo e fiel pra cumprir na nossa vida, hein? Mas aqui eu gravei em 2016, isso dele é uma fé também Eu já acordei, ajudei, orei, abri meu coração e apaguei a minha vã, com as mãos e me acalmei Com a minha fé o Senhor pôde, e me disse assim, segue o teu caminho, pôde o meu pior em mim Eu perguntei, eu perguntei, meu Senhor, pra que tanto amor? E eu me expulguei, o deserto faz você crescer, estou aqui pra te olhar E não vou deixar nada te acontecer, porque eu sou teu Deus, óbvio não! E basta você crer que tudo vai mudar, eu nunca vou te abandonar E quando passar, você vai ver, lá também é perder Essa famície é coração, um tempo de renovação Viva em mim, deixa eu conduzir, segura a minha vã Escuta aí, escuta isso daqui, ó Quando eu chegava em casa, minha mãe tava na beira da pia lá Lavando louça, meu compara E as pessoas falam, mas o Daniel tá lá na Cracolândia de São Paulo Não tem mais gente pro Daniel não, meu irmão E minha mãe lavando louça E fala, aquele que me prometeu é justo e fiel pra cumprir na minha vida Dona Raimunda, mas pode desistir do Daniel Desiste desses meninos que tão na casa aí, que não tem mais jeito não Vai voltar pras drogas Quem falou isso não conhece o Deus que a gente serve, meu irmão O Deus que liberta, que cura, que transforma Que renova, que dá um fôlego de vida E eu chegava em casa e minha mãe tava na beira da pia Só louvando aqueles ilusos Quando este vem frente ao mar E não puder atravessar Chama esse homem com o pé Só ele abre o mar Mas não tem gente! Como não tem gente? Tem gente sim, mano! Jesus cura, liberta, restaura E faz o vaso novo! Um lindo lugar da raiz Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Já vem logo esse homem para te ajudar É nas horas mais difíceis, grupo que dá honra Bora, Celeste! Bora, Gilson! Se nas águas do passar eles não vão se afogar Passar como eu vou usar Ah, mas não tem jeito não! Tem jeito sim! A minha mãe falava assim ó Eu não sei onde tá meu filho Mas onde ele estiver Deus tá guardando ele Corpo enfim Eu não sei onde tá meu filho Rampem bem bem Rampem bem bem Oh, bem 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 Minha vida assim é destinar Com teu poder Rampem bem bem Com ousadinha vou mover E sobre nada Vou lutar em vencer Vou lutar em correr E a vida se reinvestirá no seu poder Não tem quem vem Com as a dia vou viver o sobrenatural Vou plantar e vencer Vou plantar e poder A cada dia vou viver o sobrenatural Imagina uma mãe na abrilha da pia, alohando, chorando, gemendo E as pessoas falam, pode desistir porque o Daniel tá na Cracolândia de São Paulo E quem caiu no crack não tem mais jeito Falaram pra minha mãe que enquanto eu tava na Cracolândia de São Paulo não tinha mais jeito E ela só falava assim, aquele que me prometeu é justo e fiel e vai cumprindo a minha vida O único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Ao reino eterno e imortal Induzindo, induzindo, mais real A ele, enquanto oНет ficou Adoramos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos regramos a Teus pés Nos regramos todo o nosso ser a Ti Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos regramos a Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti Bate palmas pra Jesus aí Aleluia Então vou fazer mais uma da minha mãe Eu falo que os louvores são da minha mãe A autoria da minha mãe É que eu me louvava tudo isso aqui, então É que os louvores ainda estão na raiva Eu chegava em casa e o meu medo assim, ó Ainda que Pra Te servir, Jesus Eu tenho que chorar Te seguirei porque comigo estará Sofrer contigo é bem melhor Do que errar Do que errar, do que errar Quando eu odeio Porque às vezes não consigo ler Falar Quando eu falo em paz Meus olhos me molham É um sinal que Deus está Neste lugar Eclamamos o nome de Jesus Eclamamos o nome de Jesus Eclamamos o nome, o nome de Jesus Ele nos ajuda a carregar a cruz Eclamamos, eclamamos Eclamamos o nome de Jesus Eclamamos o nome de Jesus Eclamamos o nome, o nome de Jesus Ele nos ajuda a carregar a cruz Não vou calar meus lábios Vou profetizar, manifestar a bênção E abençoar quem Deus quer libertar Vou calar meus lábios Vou profetizar, manifestar a bênção E abençoar quem Deus quer libertar Sobre tua vida Eu vou profetizar Eu vou profetizar, nenhuma maldição Te alcançar Eu sei que Deus Eu vou profetizar, nenhuma maldição 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 Adorar é o Senhor, adorar é o Senhor, nada pode calar o adorador, não resisto em Cristo, E compreender a voz de quem te adora, adorar é o Senhor, adorar é o Senhor, nada pode calar o adorador, não resisto em Cristo, E compreender a voz de quem te adora, o Senhor, seja qual for o teu problema amigo, eu te convido a adorar comigo, Porque toda vez que o louver, alcança o trono do Senhor, um terremato bem anunciar, E sempre vale a pena adorar, a prisão não é perna vai passar, E quem crê jamais desiste de lutar, Porque toda vez que uma canção, é transformada em oração, O teu imóvel vem ao meu chão, E sempre vale a pena adorar, O teu imóvel vem ao meu chão, O teu imóvel vem ao meu chão, O teu imóvel vem ao meu chão, E as cores me distansem, Foi na minha hora, O teu imóvel vem ao meu chão, O teu imóvel vem ao meu chão, O terremoto vai acontecer O inimigo vai cegar Porque não há cadeias onde há A dor Porque não há cadeias Porque não há cadeias Porque não há cadeias onde há A dor da santa Aleluia, aleluia, aleluia 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 Aleluia, 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 aleluia A minha vida O meu maior tesouro por ti Eu darei Abre o mão dos meus sonhos Do que a vida me deu Digo sim pro teu reino E não pro meu reino Escolhi sonhar os sonhos Escolhi sonhar os sonhos Eu quero nascer do teu espírito Eu quero matar minha carne Fazer tua vontade Doce espírito Que a minha vida Que a minha vida Seja tua vida Jesus 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 Bom, não mais vai tocar agora porque eu vou comer de novo Aleluia Eu vou fechar essa daqui Essa daqui só foi minha conversão Poucos vão lembrar, né? Por que me resgatou? Por que me trouxe aqui? Por que me queres Deus? Alô, pastor William Tanta assim Se contra o céu Pequei Tua vida eu vou estudar Por que me queres tudo assim? Filho, eu quero tanto Enxugar tanto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser meu Filho, eu quero ser teu Deus Porque eu te amo Porque eu te amo Bote com a mão pra Jesus aí Nova Raiz Cadê o bispão? Cadê o bispão?